Eu volto a conversar com a Jussara Soares, porque, Jussara, você tem detalhes sobre a participação brasileira nessa resolução da Organização dos Estados Americanos. O Itamaraty mudou de posição ou ainda defende uma moderação no trato quando o assunto Nicolás Maduro está na mesa? Olha, Márcio, o Brasil reafirmou, justamente hoje na sessão da OEA, essa defesa de um diálogo, né? De, inclusive, defender o que a OEA, né? Que o grupo se mantenha capaz de construir ponte. Isso foi um termo usado pelo embaixador Benoni Belli, que é o representante do Brasil na OEA. Bem, como foi aprovado esse texto hoje, que foi um texto liderado pelos Estados Unidos? Bem, isso foi possível, esse consenso, né? Foi aprovado esse consenso, com consenso, com apoio do Brasil? Porque foi um texto, Márcio, que tem sido debatido desde a semana passada. Inclusive, o diplomata brasileiro chegou a falar isso no discurso dele aí na OEA. Dessas reuniões, essas longas reuniões, debates que permitiram um texto palatável que o país pudesse, que o Brasil pudesse apoiar. Qual foi o ponto importante, Márcio? Teve uma primeira proposta de resolução no dia 31 de julho. Só que nessa proposta, no dia 31 de julho, havia um texto, um termo específico, que falava de uma verificação externa. E aí, o Brasil não concordou com isso, porque achou que isso poderia dar uma melindrada ali no diálogo com o Nicolás Maduro. Então, hoje, nesse texto aprovado e proposto pelos Estados Unidos, ele fala, cobra a divulgação das atas, mas não menciona, abre mão dessa verificação externa. Bem, o Brasil ainda, ele defendeu, voltou a dizer, cobrar também nas atas, na fala do diplomata, mas disse também que é importante ter uma verificação imparcial. Então, são os termos usados pela diplomacia e indicam também como o Brasil ainda segue nessa linha de tentar buscar esse diálogo e essa solução pacífica para essa crise venezuelana após o processo eleitoral. Agora, vamos ver também qual vai ser a capacidade dessa resolução da OEA ter, de fato, algum impacto lá para a crise na Venezuela. Se ela será cumprida ou não. Obrigado, Jussara.